Música Santa Catarina possui 57 aldeias indígenas, distribuídas em 20 municípios. A população indígena supera os 13 mil cidadãos catarinenses. São cerca de 3 mil famílias. Como a grande maioria vive isolada das áreas urbanas, tem de se adequar para garantir acesso à saúde. A pandemia foi um desafio. O assunto foi tema do programa Mulher em Foco, vinculado pela TVA neste mês e que entrevistou a historiadora Valdéria Escoctapri Prá. A convidada tem trajetória acadêmica voltada a estudos sobre as origens do seu povo. Como foi a Covid dentro da aldeia? Olha, isso foi bem complicado, porque o povo indígena foi desassistido pela secretaria, pelo Estado, pelos municípios. A dificuldade foi muito grande. Mas a gente é um povo muito unido, muito coletivo. E a gente mesmo é quem fez todo o movimento para que não saíssem da terra indígena. Teve um carro de som que muitos não falam português, principalmente os mais velhos. Então a professora Miriam, que é minha mãe, ela fez falando no idioma. Além desta situação, um estudo realizado em 2020 pela pesquisadora Iris Bessa, que vive na região do Vale do Itajaí, aponta que, além da demarcação de terras, o direito ao serviço de qualidade na área da saúde tem sido uma das principais lutas da população indígena em Santa Catarina. Nesse contexto, a Assembleia Legislativa vai promover uma audiência pública para debater a saúde indígena no Estado. A atividade foi proposta pela Comissão de Saúde e vai reunir, na próxima terça-feira, dia 26 de julho, a partir das nove e meia da manhã, especialistas que estudam o tema. O evento será realizado de forma híbrida e terá transmissão pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube.